Agora vai aí, vamos lá! Nove encontros do grupo de WhatsApp do colecionador A Super Foda A Batalha de Quatro Um Encontro Escaçado! Funerão! 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 Vem jogar Super Nets É muito foda, é muito foda É muito foda, não é você não É muito foda, não é eu Vem jogar Super Nets A Natalete 4 Se foda aí, amigo Hoje Mega não, Mega não Hoje nem Mega Drive, nem o Senpai aqui A Natalete 4 Onde ele vive, o que faz E por que ninguém o ama Essas outras notícias daqui a pouco Depois dos nossos Uh! Solta a música, Luciano E aí E aí E aí Um encontro Riscasói Aê Olha aqui as quatro Aê Foi Aumenta o Luciano Aumenta na caixa Outra trilha sonora Facilente É o chefe de som Que era de uma vez Também tinha o mesmo som Que som de pinocles Mas Quem tá falando Quem tá narrando isso daí Isso daí ficou legal, hein? Ô, Viado Tá lá Já aí Eu tomei Esse é o máximo mais baixo de mim Ô, eu não tomei, mano Ó Ó Vai, Matheus Segura na grade Ha, ha, ha Pode ir, mano Pode ir, mano Pode ir Vai, Viado Vai, Viado Uh 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 Vai, Ana Uh 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 Alemão Ex-carente Matador de veterano Uh 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 Rodrigão, me consuma Uh Vai, Joey Uh Dole de maracujá Dole 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 do melhor Uh Uh É o troféu Valendo o troféu do novo encontro do grupo de WhatsApp do colecionador Quem será que vai levar esse troféu? Emoções fortes, eu estou sentindo agora Pega Quem será que vai levar o troféu? Vai, Kelinha Vai, Vivi Novo encontro do grupo de WhatsApp do U Colecionador A super foda, a batalha de quatro Um encontro Escazai Não, você não, senpai Você não, você não Tira ele daí, tira ele daí Esquera, esquera, acende ali, André E a batalha na caverna não para O encontro é só diversão Joga Super Ness Vem, joga Ness É muito foda, é muito foda É muito foda, é muito foda Vem, joga Super Ness Só que não, senpai Você não, senpai A jogatina não para Jogando, tá nem tua Por que eu não? Por que eu não? Você dá hora Peraí, por que eu não? Você nunca Por que sim, por que não, não tem resposta agora A feira do rolo não para, os esqueminhas sujos A galera tá curtindo Emoções fortes podemos sentir Mano, na caverna dos nintendistas malditos Aqui, ó Nintendo nessa porra Aqui, ó Aqui, caralho É Pokémon, é Nintendo A gente é usuário de droga e tudo mais Caverna dos nintendistas malditos Vai, Jô Vai, Jô Vai, Jô Não, você não? Vai, meu pior Primeira vez que é a drive Um encontro risca, sói Vai, todo mundo Um encontro risca, sói Uhul Primeira vez no Mega Drive O Speed, campeão brasileiro De Mortal Kombat Jogando pela primeira vez no Mega Drive E nem é Mega Drive, é Genesis Vai, Jô Vai, Jô O Q Sai do celular, dá atenção pra mim Diego, em dezembro vai rolar o décimo Como é que você já tá aqui? Você já tá mudando já, cara No décimo encontro, mano A retrospectiva Ai, que delícia Ai, que delícia, cara Emoções fortes em dezembro Já tamo pensando no décimo encontro Ai, que delícia, cara Vai ter suquinho de laranja? Vai ter suquinho de laranja Valeu, galera O encontro Discaça!